Mais um capítulo de Por Detrás da Maquiagem e eu fiz para vocês uma pesquisa sobre empresas de maquiagem brasileiras, porque acho que às vezes a gente fica pensando que eu não consigo ter algum efeito porque eu preciso de produtos caros, eu preciso de produtos importados, eu não viajo e muitas vezes é o Brasil que está produzindo as maquiagens que as blogueiras de lá fora estão usando. Sobre a Tracta, por que eu comecei com ela? Porque é uma das que eu tenho e eu trabalho com base da Tracta e eu acho que ela dá uma cobertura muito, muito, muito boa e para pele oleosa, lipídica é a que eu consigo esconder também e dar um efeito bem mate, um bom preço e excelente qualidade. Essa Farma Herbas é uma empresa que sempre procurou que seus produtos fossem a base de ervas e plantas naturais, então com a menor quantidade de química possível. Então isso é legal, isso tipo, cara, é uma empresa que apesar de se basearem nesse tipo de maquiagem que queria ser natural, também conseguiu atingir as necessidades da mulheranda. Então ela junta o útil com o agradável.